Sazuno Malcriada Relíquia Automotiva C10 A mais avançada tecnologia de sonorização automotiva, aliada a um dos melhores DJs do Centro-Oeste, resultou em uma completa loja de som Gindas E a Saveiro Malcriada com DJ Zusa A concorrência? A concorrência vai passar a ortiga no rabo de inveja Saveiro Malcriada Beijo em Zusa Remique Automotiva C10 O seu canal oficial, no verdadeiro som, Automotivo Raiz Beijo em Zusa Beijo em Zusa E aí 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 Saveiro Malcriada Beijo em Zusa E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saveiro Malcriada E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Dançando na maca 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 Dançando Dançando na maca Dançando na maca Dançando 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 Dan 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 Quero te possuir Quero você Pedinho pra mim Sassu Malki 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. GINDAS 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 SAVEIRO GINDAS 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 Sazeno, mal ganhada. 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 BORADA! Sazeno, mal ganhada. BORADA! Sazeno, mal ganhada. BORADA! Sazeno, mal ganhada. 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 Sazeno, mal ganhada.